Barona Voz Preciso de um tempo, acalmar o estresse Fazer rap meu remédio, enquanto a mente ferve Não vim me lamentar, ou expressar minha dor Eu vim, estou aqui, muito mais insano e louco E eu não faço pano, às vezes estou estranho No meu canto, e os pensamentos voando Lembrando da responsa, eu tenho várias contas Só uma ponta, um cemitério e o lá na garganta Eu sei que não foi fácil demais, tenho que voltar lá atrás No tempo que viaje demais, e lá na frente me tornar tão sagaz Andei desse jeito com os olhos vermelhos, parava no espelho Me olhava primeiro, ser moda, ser gueto e dinheiro Na frente eu atirei primeiro Tatuagem no corpo, me olharam bem torto Esse aí é criminoso, e pra mãe é desgosto Não comi seu miojo, não perdi seu apoio Tá na casca do ovo, colírio pro zói gordo As vezes, rodam os baratos na nossa mente, tá ligado Tipo, de sumir, sabe, pra um lugar onde, sei lá, sozinho Até mesmo dormir, só loucura, loucura demais E nessa minha indecisão, vou começar a correr Se afastar desses locais E tenta me esconder Sem querer, por querer Ser um sim, eu não sei Só pra agradar você Difícil de acontecer E nessa minha indecisão Vou começar a correr Se afastar desses locais E tenta me esconder Sem querer, por querer Ser um sim, eu não sei Só pra...